Música 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 Vamos na cabeça, vamos na cabeça, pode, 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 pode. Arma de fogo, apreendida. Eu sabia disso mesmo. Para ser um policial de ROCAM, tem que ter uma vontade a mais. Tem que ter um ideal, tem que acreditar. A ROCAM, ela trabalha constante. É o ápice do combate urbano. Todo serviço, a gente entra em serviço já imaginando que vai alterar. A gente tem esse receio, né? Mas a vontade, ela sobrepuja ao medo. Nossa preleção diária, né? Começa com atividade física. Tem a parte da montagem da vetura e armar e equipar no serviço diário. Para fazer parte do batalhão, tem que estar a vibração, tem que estar lá em cima. Aqui, como é uma tropa diferenciada, né? É uma tropa que a sociedade vê como uma solução. A gente costuma dizer que quando a ROCAM chega no local, ela vem para resolver a ocorrência. É uma característica da nossa unidade. Uma das principais atribuições é prestar o apoio às outras unidades guiadas na ocorrência do grande mundo. A gente sempre pensa em dar o melhor para a sociedade. Como fala o nosso lembre, servir e proteger a sociedade. Servir e proteger! Servir e proteger! ROCAM! ROCAM! A missão principal da ROCAM foi criada para reprimir o crime organizado. Reprime o crime organizado, combate à criminalidade e violência no nosso estado. E atua, como o próprio nome já diz, no batalhão de choque, atua na questão de controle da perturbação do sossego público. O nosso batalhão, nos últimos quatro anos, tem alcançado números extraordinários. No ano de 2019, alçamos 601 armas de fogo apreendidas. E esse ano, graças ao trabalho que é a proteção de Deus e do nosso patrono, nós já estamos com a apreensão de 317 armas de fogo. E a ROCAM, ela é um ícone do estado. Por conta, graças a Deus, é o excelente trabalho que ela desenvolveu em toda a sua trajetória. Música Geralmente, todo serviço, ele é atípico, né? Os locais que a gente entra, locais assim, ruas e... A gente tem um alto índice de venda de entorpecentes, né? Eles abistam a via toda de longe e... Correm. Correm. Geralmente, assim, esses locais, eles ficam com... Hoje é o que a gente chama, né? Ficam com rádio, avisando. Esses locais com maior índice de criminalidade, geralmente a população lá, encoberta lá. Não todos, né? Mas devido ao medo, né? Música 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 É um bairro da Alvorada, que está em casa d'água. Você pode observar que é um... Aqui a venda de entorpecentes é constante, certo? Música 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 Deixa eu fazer uma busca no seu veículo aí e só acompanha, tá bom? Vou só abrir aqui. Abre lá. Tem que apertar até estar lastrado. O de cima. O senhor tem audiência no seu veículo? Não. Droga, arma? Não. Nada. Entendi. Você já foi preso alguma vez? Nunca? Passagem pela polícia? Nada, nada. Quando você trata na área de serviço, você tem um feeling, né? A gente chama de tirocínio policial. Você não aprende na teoria, você não aprende na prática. Arma de fogo, apreendida. O nosso carro-chefe hoje é o WhatsApp, o WhatsApp denúncia. Eles só gerenciam ali as denúncias e vão selecionando e puxando as informações. Então a população manda mensagem pelo WhatsApp e a equipe manda pra gente, pro tenente que mandar serviço, pra equipe que tá de serviço, pra equipe que tá de serviço e mandar denúncias. Aí a gente faz um outro filtro e vai verificar as denúncias do dia. Muita informação boa chega pelo WhatsApp denúncia. É uma denúncia anônima, a gente não... A gente não identifica o denunciante. Ele já fez grandes apreensões com o disco denúncia. Nós recebemos aí uma denúncia através da linha direta, né? E as equipes estavam nas ruas e nas proximidades do local, no zumbi, um beco que foi denunciado. A equipe realizou a incursão no local. No momento que foi tentar... Tentamos fazer a abordagem no mesmo. O mesmo tentou se desfazer de uma arma de fogo. Porém, ele foi capturado pelas equipes e também a arma de fogo foi encontrada. No momento que ele confirmou ser traficante de entorpecentes, na sua residência foi encontrado cerca de 3 mil reais, mais uma quantidade de entorpecentes. E aqui os patriãs! E aqui os patriãs! Para o nosso ambiente de ofensão! Para o nosso ambiente de ofensão! É a polícia da salva a vida! É a polícia da salva a vida! É a vida protegida! É a vida protegida! Buscar! Vamos ver! Buscar!